Vai pagar pra todo mundo? Eita! Mentira, o que você vai fazer? Diga! Isso é um bigode ou um código de barra? Menino, pelo amor de Deus! Vai pagar pra todo mundo, delegado! Diga! Vai, Camilo! Diga! Um código de barra! Ei, miséria fazer essa fé! Vai! Vai sim! Pague, vá! Uma vezinha na vida, mas isso é besteira! Uma bobagem! Quer mais um, vai pagar também, meu amigo! Boa! E pros caras que estão jogando ali ainda! Pega aí! Tá saindo lá, vai aparecer lá! Vai bater agora! Vai bater aqui, aparece o verguinho em cima! Eu só vou pagar o mesmo seu! Vai, a conta do seu nome é o dele! Não, pare de dormir também, uma vezinha na vida! Você mal vem aqui! Mas são todos ricos, meu filho! Faga de dinheiro pra não ganhar dinheiro! Tá feio do caramba! Deu quanto? Deu quanto? 40 reais? Não, o meu é o seu! O meu é o seu! Ah, o meu é o seu? Bota do Delamanche! Os dois! Incruta o Delamanche! Liga, Delamanche! Eu paguei o seu, viu? Dela, inclui o seu! Incruta o Delamanche do barbinho gostoso aqui! Delamanche já pagou o dele! Ah, tá vendo aí? Olha, liga aí! Tá na pior, mas cadê? É, mas... Delamanche já pagou o seu, foi dela! Aí vocês vêm e paguem! É simples! Aí levanta e pague, meu amor! O meu é o meu de Carlinhos só! Vou não, paga depois ou não? Não tem que pagar ele não também! Ah, ninguém mudou a minha vida pra nada ali, só o pai do meu! Eu não devo nada a ninguém! Você vê? Eu não tenho cartão! Você vê? Devo nada a ninguém! Só o meio dele! Ô, raça do caralho! Vou embora, meu amor! É, bora! Pega amanhã! Essa bichinha vai pra não cair! Vai chorar essa maquineta, né, mãe? Tá bom, amém? Tá passando a maquineta, é? E agora? Que bagulho é esse, feio? Tá mesmo? Eu quero fazer isso, feio! Isso é um bigode, é um código de barra, meu filho! Vem cá! Meu pai dormiu! Amanhã... Como ele não tem Instagram? Ele não vê nada? Amanhã, o Albertino... O Albertino, que era o pedreiro, que sempre dava emprego a ele, vai vir aqui! Ele tá... Ele falou... É... Entendeu? Deixa pra ficar... Vai chorar pouco! Então, não diga nada, entendeu? Aí, fique de olho! Se ele perguntar, se ele... Não, não deu certo, não! Mas ele não vê Instagram, né? É, ele não vê! Ele não vê! É! Viu? Bota chato! Aí, não deixa o Albertino ver! E antes, deu ver! De você? Viu, tá! Meu, boa noite pra vocês! Com essa árvore linda! Faz um pedido, vai! Um... Beijo! Te amo! Amanhã eu volto! Acho que vai ser emocionante o meu pai ver o Albertino! Não sei também, o papo é meio imprevisível! Mas, independente, vai ser encontro lindo dos dois! O Albertino, quem assistiu mais cedo, viu que meu pai era o pedreiro que sempre ajudava... Sempre dava trabalho ao meu pai, entendeu? Beijo, te amo! Bota o naguizinho aqui pra fazer! Nunca mais eu fiz isso! Fazia isso na época da Vila! Você coloca aqui... E um beijo na testa! Até amanhã! Eu fico fratinho! Todo tatuado! Eu fico... Bora, Vió! Os tênis estão saindo muito, mano! Eu queria muito agradecer todos os artistas que estão fortalecendo, todos os fãs! Mano, sem palavras! É nítido! A parada tá muito foda, muito bonita! Tô levando pro Luan e pro Rian! Tá bom!